Bem, agora vou contar um pouquinho de como foi a minha vida para mim ficar um cara famoso, um guerreiro famoso da joias. Foi com o Walter Mantini, que vamos fazer joias, eu comecei a fazer, e a garotada naquela época, o homem não usava anel, pulseira, nada. Então eu lancei uma linha de coisa assim, e abri loja num shopping, abri loja na Rua Augusta, abri loja com o Luiz Gustavo, um cara famoso. Então depois eu abri o Meme Paris, que foi muito legal, porque a loja em cima a gente tinha um apartamento com três quartos, então a gente não precisava ficar em hotel. Depois fomos para Saint-Tropez, Saint-Tropez é uma maravilha. e a minha loja, ela tinha uma localização assim, que era incrível. Você estava numa rua assim, e lá no fundo você via a Guerreiro, aquela loja lá. E era bem pertinho. Você conhece Saint-Tropez, não? Eu já fui quando eu era pequeno, não vou saber lembrar as localizações. Mas sua loja era lá em Saint-Tropez? A loja era em Saint-Tropez, ficava assim, tinha uma rua assim, meia quadra da... Onde era o passeio, que ficavam os iates e os bares. Mas é tudo igual, né? Mônaco, essas coisas tudo... Não, Mônaco também, tive Mônaco. Você teve loja em Mônaco também? Mônaco, não. Era de alto luxo. É, Mônaco não tive loja, mas o meu genro... Ah, assiste lá. O meu genro tinha uma Ferrari lá, então... Nós fomos para Mônaco para ele pegar a Ferrari, que ficava lá guardada numa coisa. E aí eu... Fomos para Saint-Tropez, depois de viajar, botar o lugar e tal, e eu nunca pedia para dirigir. E ele ficou puto, ele ficava puto comigo, né? Ele falou assim, por que você não dirige? Quer dirigir? Ah, eu não gosto de dirigir esse carro, pô. Chato. Eu também não tenho a mínima vontade. Eu gosto de... Sabe o que eu gosto? Eu gosto daqueles Cadillac de 55, da época do ano. Eu também, pode também. Eu gosto de carro de... De Rolls Royce. Pô, tô aqui, pô. Você mesmo, não gosto. Chato. É. Delícia, nós somos dois loucos. Ah, meu Deus do céu. Um bentrezinho, né? E aí, realmente, eu fiz muito sucesso com as joias, né? Abrei logo. Que maravilha. E você abriu joias em... Lojas em que outros lugares? Ah, eu vi no Shopping Guatemi. Eu tenho duas lojas lá no Shopping Guatemi. Ainda tem, ainda tá lá. Tá lá. Na Oscar Freire. No Shopping Cidade Jardim. Então, eu tenho ideia lá. Abriu no Rio. Pior que eu lembro. Abriu no Rio. Eu lembro das lojas. É? Eu lembro, é. Você conheceu a loja minha? Sim, sim. Então, você manja mais ou menos as coisas. Sim, sim. Eu até botei no braço uns anéis. Vou botar aqui. Ah, que legal. Poxa, eu vou dar uma olhada. Eu vou te pedir alguma coisa customizada. Eu também uso aqui, ó. Anel. Aqui é um anel. Eu comprei em Jerusalém. Melógico e tal. E naquela época, ninguém usava. O homem não usava, né? E ficou uma... Ficou um sucesso terrível, né? Minhas joias. E ele era fogo. Que maravilha, Guilherme. É. E agora eu tenho... Eu tenho uma filha de... Que fez 60 anos. Agora é médica. A outra tem 50 e poucos. Aqui em casa eu tenho dois filhos com 30, 34, 35 anos. Caramba. Eu tenho uma filha de 40, casada. Que morava em Nova York. E agora vieram pra cá. Mudaram pra cá. E eu tenho uma... Que minhas. Eu tenho uma sobrinha. Filha deles que é americana. Nasceu lá, né? Minha filha foi barriguda pra lá. Se escondida no avião. E teve que ficar uns três meses. Pra menina, sei lá. Deram o golpe, né? Bateu. Isso era clássico antigamente. É. Eita. Mas, Vieira, me conta sobre a evolução. As joias continuam bem? Você tem feito o quê nos últimos anos? De novidade? Esse último ano... Nessa pandemia, essa loucura aí... Nós fechamos os lojas, né? Fechamos o chão do Iguatemi e tal. E o meu escritório, na Faria Lima, que tem quatro, três andares, nós dispensamos as pessoas. Pagamos a grana pros caros. Bem, agora daqui a pouco nós vamos voltar. Só tem que não voltar lá nunca, né? E agora estão funcionando os escritórios, né? E as lojas estão... Abrem até, sei lá, oito horas já no shopping Iguatemi. Mas não vende como era antes, né? Claro, mas vai voltar, se eu quiser. Ah, vai voltar. Vai voltar. Tenho certeza. E a gente está vendendo muito agora pela internet, né? Tchau, tchau, tchau.